Põe pra mim a imagem do casal aqui, ó. Essa aqui é a Edneia, esse aqui é o Alexandre. Ela é 40 anos, ele é 37. Os dois foram casados por vários. Há um ano, ela pediu a separação. Ela disse que não queria mais. O Alexandre nunca concordou com isso, mas eles não brigavam, não. Ele queria voltar, mas estava tudo bem com eles. Até porque eles têm um filhinho de 3 anos, cuidavam dessa criança juntos. Só pra se ter uma ideia do tamanho do relacionamento que ele tinha com a família da Edneia, mesmo depois da separação, no sábado, ele almoçou na casa da ex-sogra. Ele almoçou na casa da mãe da Edneia. Eis que ontem à noite, primeiros bombeiros receberam uma informação que tinha uma casa pegando fogo. Lá na rua Sibipiruna, número 73, no Jardim Novo Horizonte. Enche a tela com a imagem. Quando os bombeiros chegaram no local, uma tragédia. Dentro da casa, na sala, um corpo carbonizado. O corpo de Edneia. Entre a cozinha e a lavanderia, um homem que teria se matado com um golpe certeiro. Com uma faca de cozinha que ele cravou no peito. Era o corpo do Alexandre. O que aconteceu lá dentro? A polícia vai tentar apurar. A principal linha de investigação é que eles teriam tido uma discussão. Este homem teria matado a companheira, matado a ex-mulher e depois tirado a própria vida. Por que é que isso são as primeiras informações? Porque o corpo dela estava completamente carbonizado. Não havia nenhuma possibilidade no local de se identificar se ela morreu queimada ou se ela já estava morta quando o homem atiou fogo a casa. Esses detalhes, já que já não restavam pele, nada mais, apenas os óculos. Só vão ser trazidos depois de uma análise no IML, no Instituto Médico Legal de Londrina. E se aqui não for possível, lá no IML, na central que fica na capital, em Curitiba. A partir de agora você vai acompanhar detalhes desse crime. Um crime que chocou toda a nossa região. Inclusive uma entrevista exclusiva que o Guilherme Batista fez com a mãe da Edneia. Com a ex-sogra do Alexandre. Que conta. Sábado ele estava na minha casa. Quando é que eu ia imaginar que ele poderia fazer algo assim com a minha filha? São 6h19. A partir de agora, todos os detalhes desse caso aqui no Cidade. Vai lá, Cimei. Encha a tela. Dona Maria ainda não consegue acreditar na tragédia que terminou com a morte de sua filha mais velha. Nunca vou esquecer da minha filha. Que nunca, né? Nunca uma mãe espera algo tão triste, tão cruel assim. É difícil, meu filho. Eu estou fazendo de firme. Porque eu tenho problema cardíaco e tudo. Tenho diabetes e tem tudo. Você sabe aquilo que você está em pé mesmo por estar. Essa noite eu não dormia. Falava que eu dormia uns 5 minutos e eu não dormia. E aquele ali, coitado também, ó. A família está destruída. Está destruída, meu filho. Ninguém esperava uma coisa dessa. Ela é mãe de Edneia Rodrigues Silva, de 40 anos. Encontrada morta dentro desta casa em Rolândia, no norte do Paraná, com o corpo completamente carbonizado. A Edneia era uma pessoa muito legal, muito popular. Se dava com todo mundo. Trabalhava. Ela saiu do serviço. A hora que chegou na casa, aconteceu essa tragédia. Então, eu acho, não tenho certeza, eu acho que ele já estava dentro da casa. Que ela separou dele, ela morava na minha casa, junto comigo. Aí deu uns problemas lá, daí a advogada mandou ela ficar com a casa. Não tem nem dois meses que ela está na casa. Não tem nem dois meses que ela mudou para a casa. Alexandre Ferreira, de 37 anos, ex-marido dela, teria cometido crime e se suicidado logo depois. O corpo dele foi encontrado em um outro cômodo da residência. A vítima mulher ali estava com o corpo em um estado de carbonização bem avançado. Mas o indivíduo masculino, aparentemente, não teria nada nesse sentido. O foco do incêndio ali estava próximo ao corpo da mulher e o indivíduo estava mais aos fundos da casa. Os vizinhos acionaram os bombeiros depois de perceberem muita fumaça saindo da casa. A equipe chegou ao local para combater o incêndio, mas acabou surpreendida pela presença dos dois corpos. Me apavorei, eu não tinha, comecei a tremer e eu não conseguia ligar para o bombeiro. Aí eu chamei a minha vizinha do lado, aí ela veio e ela ligou para o bombeiro. Na hora, não veio na minha cabeça que os dois estavam lá dentro, para mim não tinha ninguém. Aí eu fiquei com medo de pegar fogo na minha casa. Mas quando eu firmei, voltei lá, que eu vi a bis lá, aí que eu percebi que ela estava lá. Nós recebemos a informação de que se tratava de um incêndio de residência, né? Nos deslocamos para o local o mais rápido possível e no percurso nós recebemos a informação que poderia se tratar de incêndio criminoso ou até mesmo de suicídio. O fato que se constatou à medida que nós entramos lá no quintal e fomos dar o primeiro combate, iniciando pela cozinha, onde encontramos o corpo do homem, já sem vida, na soleira da porta, na passagem da cozinha para a lavanderia. Então, isso acabou confirmando informações que a gente tinha e à medida que fomos realizando o combate aos focos maiores no interior da residência, nós deparamos com o corpo da senhora carbonizado na sala, que onde acreditamos ter iniciado o incêndio. O Instituto de Criminalística fez uma perícia inicial na casa. A faca de cozinha usada por Alexandro para se matar foi encontrada ao lado do corpo dele. Ainda não dá para saber se Edneia foi morta antes ou depois do início do incêndio, que também teria sido provocado pelo ex-marido. Fizemos a análise das condições em que o incêndio ocorreu, para que a gente compreenda melhor a dinâmica desse crime. Estamos aguardando nos próximos dias o exame de necropsia, para que a gente compreenda e saiba qual foi, de fato, a causa da morte, se foi a ação das chamas ou se a morte ocorreu anteriormente. Vamos aguardar os exames. O casal estava separado há pouco mais de um ano e, segundo informações de testemunhas, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Alexandro e Edneia tinham juntos uma filha pequena, uma criança de apenas três anos de idade, que, felizmente, não estava na casa no momento da tragédia. Edneia tinha deixado a menina na casa do irmão de Alexandro para ir trabalhar. Ela e a criança moravam na residência incendiada há cerca de um mês. Apesar de insatisfeito, o ex-marido nunca tinha ameaçado a mulher e, segundo a mãe dela, tratava todos da família com muito respeito. Dona Maria não consegue entender o motivo de uma ação tão violenta. O Dera era uma pessoa legal lá com nós, conversava com ela numa boa. Ninguém pensava que ele ia fazer isso, de jeito nenhum. Sempre tratou ela bem, terminou o relacionamento, mas estavam cuidando da filha? Estavam cuidando da filha, os dois cuidando. Quando chegava no dia dele pegar, ele ficava com ela, pegava na sexta, ficava até domingo. Se ele queria ir na igreja, na igreja evangélica, ele já passava mensagem para ela. Aí, posso ficar com a... e me levar à igreja? Ele falou, não, pode ficar. Então, eram muito amigos os dois, né? Estavam separados, mas eram muito amigos. Dá para entender por que isso aconteceu? Não, não, não. Fim de semana, ele ainda foi lá em casa, almoçou, tratou da menininha lá. Encontramos a família de Diné em frente ao IML de Londrina para a liberação do corpo da mulher, que deve ser velada e sepultada em Rolândia. A balada, a dona Maria tenta encontrar forças para reconfortar a neta, que agora a órfã vai ser criada por ela. É difícil, meu filho, é difícil. Eu estou me segurando, mas não sei o que será de mim, não. Só que eu tenho que ser forte, porque eu quero cuidar da minha neta. Esse é o grande objetivo da senhora agora. Agora eu quero a minha netinha comigo. O que restou da minha filha. Juliano, se estavam só os dois lá, como é que se sabe que eles discutiram que ele teria matado a mulher e depois se matado? Isso são as informações, as primeiras evidências que a polícia teve no local. Mas, obviamente, passa por isso o laudo da equipe de perícia técnica, o trabalho de investigação mais profundo que começa a ser desenvolvido a partir de amanhã e a gente vai acompanhar de perto. 6h27. 7h27.